Música Nos reunimos hoje no décimo dia da claresma de São Miguel Arcanjo e eu te convido a meditar comigo na palavra de Apocalipse 12, versículo 7 Houve uma batalha no céu Miguel e seus anjos tiveram de combater o dragão Nós pedimos neste décimo dia da claresma combata por nós São Miguel Arcanjo Nós clamamos isso Odeletíssimo, gloriosíssimo Miguel combata por nós precipitai ao inferno a Satanás Quem como Deus é o grande anúncio de São Miguel Arcanjo que derrota toda a escuridão, toda a treva faça-se luz São Miguel Arcanjo Defendei-nos no combate Defenda-nos São Miguel Novamente, houve uma batalha no céu Miguel e seus anjos tiveram de combater o dragão Como você tem visto, temos meditado palavras bíblicas que traz São Miguel Arcanjo Por isso, neste dia, cantemos Pedindo a grande proteção de São Miguel Décimo dia da quaresma Seja firme nos seus propósitos Seja firme na sua penitência O Senhor está sendo fiel E São Miguel está batalhando por nós Cantemos São Miguel Arcanjo São Miguel Arcanjo Defendei-nos São Miguel Arcanjo Defendei-nos São Miguel Arcanjo Defendei-nos São Miguel Arcanjo Defendei-nos Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém São Miguel Arcanjo São Miguel Arcanjo São Miguel Arcanjo Defendei-nos no combate Sede nosso refúgio Contra a maldade e as ciladas do demônio Ordele-lhe Deus Instantemente o pedimos E vós, príncipe da milícia celeste Pela virtude divina Precipitai ao inferno a Satanás E todos os espíritos malignos Que andam pelo mundo Para perder as almas Amém Sacratíssimo coração de Jesus Sacratíssimo coração de Jesus Sacratíssimo coração de Jesus Senhor, tende piedade de nós Jesus Cristo, tende piedade de nós Senhor, tende piedade de nós Jesus Cristo, ouvimos Jesus Cristo, atendei-nos Pai Celeste, que sois Deus Tende piedade de nós Filho Redentor do mundo, que sois Deus Tende piedade de nós Espírito Santo, que sois Deus Tende piedade de nós Santíssima Trindade que sois Deus Santíssima Trindade que sois Deus Tem de piedade de nós Tende piedade de nós Santa Maria, Rainha dos Anjos rogai por nós. São Miguel, rogai por nós. São Miguel cheio de graça de Deus, rogai por nós. São Miguel, perfeito adorador do Verbo Divino, rogai por nós. São Miguel, coroado de honra e de glória, rogai por nós. São Miguel, poderosíssimo príncipe dos exércitos do Senhor, rogai por nós. São Miguel, porta estandarte da Santíssima Trindade, rogai por nós. São Miguel, guardião do paraíso, rogai por nós. São Miguel, guia e consolador do povo israelita, rogai por nós. São Miguel, esplendor e fortaleza da Igreja Militante, rogai por nós. São Miguel, honra e alegria da Igreja triunfante, rogai por nós. São Miguel, luz dos anjos, rogai por nós. São Miguel, baloarte da verdadeira fé, rogai por nós. São Miguel, força daqueles que combatem pelo estandarte da cruz, rogai por nós. São Miguel, luz e confiança das almas no último momento da vida. rogai por nós. São Miguel, socorro muito certo, rogai por nós. São Miguel, nosso auxílio em todas as adversidades, rogai por nós. São Miguel, mensageiro da sentença eterna, rogai por nós. São Miguel, consolador das almas do purgatório, vós a quem o Senhor incumbiu de receber as almas depois da morte, rogai por nós. São Miguel, nosso príncipe, rogai por nós. São Miguel, nosso advogado, rogai por nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, perdoai-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, ouvi-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tem de piedade de nós, Senhor. Jesus Cristo, ouvi-nos. Jesus Cristo, atendei-nos. Rogai por nós, glorioso São Miguel, príncipe da igreja de Jesus Cristo, para que sejamos dignos das Suas promessas. Amém. Oremos. Senhor Jesus Cristo, santificai-nos por uma bênção sempre nova e concedei-nos por intercessão de São Miguel a sabedoria que nos ensina a juntar riquezas no céu e a trocar os bens do tempo presente pelos bens eternos. Vós que viveis e reinais por todos os séculos dos séculos. Amém. Façamos a consagração a São Miguel Arcanjo. Ó príncipe nobilíssimo dos anjos, valoroso guerreiro do Altíssimo, zeloso defensor da glória do Senhor, terror dos espíritos rebeldes, amor e delícia de todos os anjos justos, meu diletíssimo Arcanjo São Miguel. Desejando eu fazer parte do número dos vossos devotos e servos, a vós hoje me consagro, me dou e me ofereço e ponho-me a mim próprio, a minha família e tudo o que me pertence debaixo da vossa poderosíssima proteção. É pequena a oferta do meu serviço, sendo como sou um miserável pecador, mas vós engrandecereis o afeto do meu coração. recordai-vos que de hoje em diante estou debaixo do vosso sustento e deveis assistir-me em toda a minha vida e obter-me o perdão dos meus muitos e graves pecados. A graça de amar a Deus de todo o coração ao meu querido Salvador Jesus Cristo e à minha Mãe Maria Santíssima. Obtende-me aqueles auxílios que me são necessários para receber a coroa da eterna glória. Defendei-me dos inimigos da alma, especialmente na hora da morte. Vinde, ó Príncipe Gloriosíssimo, assistir-me na última luta e com a vossa arma poderosa lançai para longe, precipitando nos abismos do inferno, aquele anjo quebrador de promessas e soberbo que um dia prostrastes no combate no céu. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate para que não pereçamos no supremo juízo. amém. Cantemos, defendei-nos no combate, de São Miguel Arcanjo. São Miguel Arcanjo, defendei-nos. São Miguel Arcanjo, defendei-nos. glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.